Fala galera do Maromba Nerd Clube, tudo bem com vocês? A Eschukens aqui na área, nesse vídeo aqui, treino de corpo inteiro do Rock Lee. Para você garotinho e garotinha que quer queimar calorias, que quer treinar a tua resistência, então fique ligado nesse vídeo, se inscreve, curte, compartilha. Maromba Nerd Clube, é nóis! Mais um treino aqui pra vocês, meus queridos amigos. Os treinos do Rock Lee, treino super pedido por vocês, trouxe aqui um treino adaptado. Não é o treino que aparece no anime, claro, porque a ideia aqui é que vocês façam treino junto comigo, mas é uma adaptação inspirada aí no Rock Lee. Esse treino tá bem legal, tá bem divertido. E se você quiser ver o treino do seu personagem preferido, escreve aqui nos comentários que eu vou fazer. Vou fazer uma série de exercícios me inspirando aí no seu personagem. E você vai se divertir, vai entrar em forma, vai queimar calorias junto comigo e crescendo ainda mais o canal. Meninos e meninas podem treinar, porque esse treino aqui é um treino de corpo inteiro. A gente vai trabalhar todas as áreas do corpo, a gente vai trabalhar abdominal, a gente vai trabalhar perna, braço. E você vai queimar calorias, você vai treinar junto comigo nesse treino aqui, beleza? E Rock Lee dispensa apresentações, é um dos personagens mais irados de Naruto. É um dos melhores personagens que eu já vi nos animes. Ele é inspirado do Bruce Lee, do Jack Chan, né? Ele tem ali as artes marciais do lado dele e ele mostra que trabalho duro supera o talento. É muito massa a história dele, né? O cara é super esforçado, treina bastante pra poder superar os ninjas talentosos lá da vila. E esse treino aqui, ele tem essa pegada de você ter que se esforçar um pouco mais pra você desenvolver esse treino. E claro, se você não tiver condições de fazer algum dos movimentos que eu vou apresentar aqui, durante o treinamento eu vou mostrar variações que vocês podem utilizar. E se você ficar cansado no meio do treino, você pausa o vídeo, descansa, relaxa e depois volta. Se você é daqueles caras mestres, ninjas, que já consegue fazer o treino completo, volta o vídeo, faz mais uma vez. Que quanto mais você fizer esse treino aqui, mais bem condicionado você vai ficar. Eu tenho certeza que esse treino aqui vai deixar você um verdadeiro shinobi, um verdadeiro ninja, um verdadeiro mestre das artes marciais, beleza? Então vamos nessa, sem mais delongas, sem mais enrolação. 15 minutos de exercício. Diferente do que a gente já vinha apresentando aqui, esse treinamento tem 15 minutos, 30 segundos de exercício, 30 segundos de descanso. Vão ser 15 rounds, né? Vão ser 15 séries aí pra você fazer durante o circuito. Vai ser descansa ativo, durante 30 segundos de descanso você vai estar se movimentando ali, tá aí ativando o seu corpo. Então vai ser um trabalho de resistência bem legal que vocês vão fazer nesse treino aqui. Tá muito bacana, espero que vocês curtam esse treino. A primeira versão do treino tava tão difícil que eu tive que dar uma aliviada, que dá ali uma repaginada, porque nem eu tava conseguindo fazer o treino. Mas esse aqui, fica tranquilo que esse treino aqui você vai conseguir fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai repetir várias vezes esse treino aqui, beleza? Então vamos nessa, vamos começar. Começou. 30 segundos, polichinela. Já pra aquecer, já pra dar uma ativada aí no corpo, certo? 30 segundos de exercício. Trabalho duro, supera o talento. Descansou. Durante o descansativo eu quero que vocês trabalhem em soco, tá? Você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Não precisa fazer um soco bem formado. Eu quero você só marcando aqui, ó. Fazendo uma marcação, ó. Certo? Aqui, ó. 30 segundos. Fazendo marcação de soco. Já simulando o treino do Rock Lee, que ele tá lá, né? Fazendo... 300 mil socos por segundo. É, hein? 30 segundos. Polichinela. Arrebenta. Espero que vocês curtam esse treino. Aproveitem bastante. Queimem bastante calorias. 30 segundos. Descansou. Marcação de soco. Aqui, ó. Não precisa... Botar muita energia no soco. É só fazer marcação, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Melhorar a tua resistência. 30 segundos por segundo. 30 segundos por segundo. 30 segundos por segundo. Cuida. Por enquanto, tá fácil, tá, não? Tá de boa. Três rodadas de polichinelo. Depois dessa terceira rodada, a gente vai pra agachamento com chute. Descansou. Marcação de soco. A próxima rodada vai ser agachamento. A próxima rodada vai ser agachamento com chute, ó. Descansou. Agachou. Chutou. Vai alternando as pernas, tá? Desceu. Explodiu no chute. Pá. Agachou. Chutou. Agachou. Chutou. Agachou. Chutou. Agachou. Chutou. Descansou. O descansativo desse aqui, vamos fazer assim, ó. Panturrilha, tá? Que aí você memoriza melhor. Fez a parte de agachamento, panturrilha, tá? Descansativo. Primeiro de agachamento, faltam duas. São três no total. Agachamento, ó. Ponta dos pés pra fora. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Três segundos. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Botei a guarda aqui, ó. Chutou. Desceu. Chutou. Desceu. Chutou. Desceu. Descansou. Essa parte aqui, ó. Muito boa. Pra galera que quer desenvolver perna. Meninas, treinem. Façam esse treino aqui. Não tenham medo de fazer esse treino aqui, tá? Panturrilha. Ativa a panturrilha. Panturrilha. Esse ainda tá mais legal também. Vocês vão ver aqui. Meninas, esse treino aqui tá bem legal pra vocês também. Vamos lá mais uma vez. Engachamento. Chutou. Engachamento. Chutou. Desceu. Subiu. Subiu chutando. Subiu chutando. Subiu chutando. Aqui, ó. Alternando perna. Aécio, eu não consigo fazer agachamento. Então faz só a parte do chute, tá? Então não tem problema. Fica só aqui, ó. Chutando. Tá bom? Aécio, eu não consigo fazer o chute. Então faz só o agachamento. Tá bom? Não deixa de fazer por causa disso. Panturrilha. Tá vendo aqui que eu já tô todo suado. Tá vendo? O negócio é psicodélico. Próximo exercício. Abdominal. Está bom, viu, papai? Bora. Pequenos rocklis. Vamos lá. Quem puder fazer, faz subindo, dando socos. Quem não conseguir, faz só aqui, ó. Então não tem problema. Durante o descanso do abdominal, você vai fazer isso aqui, ó. Elevação pélvica. Você vai subir essa parte aqui, ó. Do quadril, ó. Só isso aqui. Tá? Tá? Descansa ativo. Cuida. Arrebenta. Bora. Não precisa fazer rápido, correndo. Vai no seu tempo. Aqui, ó. Descansa ativo. Descansa ativo. Elevação pélvica. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. É a Sarada Style. Sarada Jutsu. Vem. Aqui, ó. Não, trabalha essa parte aqui, ó. Vai ativar aqui, ó. Vai ativar quadril, vai ativar glúteo, perna. Aqui, ó. Com as pernas flexionadas, sobe o quadril. Vamos embora. Vai do soco. Vai do soco, geninho. A palavra... A palavra desse vídeo. Quem assistiu até aqui, a palavra é superação. Bora, galera. Escreve aí. Superação. Ai, meu... Minha barriga já tá... Dolorida. Ai, meu Deus. Descansou. Elevação pélvica. O próximo exercício... Vai ser flexão de braço. Temível flexão de braço. Assim que terminar esse descanso aqui, já tem que ir pra flexão. 30 segundos, flexão. Agora, vai. Pessoal que não consegue fazer a flexão normal, pode fazer de joelhos. Descansou. Descansa ativo aqui, ó. Socando. De joelho mesmo. Só pra se manter ativo, tá? Respira. Alguém conta quantos socos eu dei nesse vídeo aqui? Porque eu acho que já foi o incêndio. Na próxima, cuida. 30 segundos. Faz no teu tempo, não precisa pressa. Controla a respiração. Descansou. De joelho mesmo, vai fazendo socos. Só marcando, não precisa botar força. Aqui, ó. Mais uma rodada de flexão. Depois a gente vai pra prancha. Tá terminando. Segura. Vamos embora. Pessoal que não conseguiu fazer normal, faz de joelho aqui, ó. Tá? Aqui de joelho. Não conseguiu fazer de joelho também, é isso. Faz no sofá. Não conseguiu no sofá, vai na parede. Descansou. Se por acaso sentir cãibra durante o treinamento, para, pausa o vídeo, descansa, depois volta. Quando eu tava testando esse treino aqui, eu senti cãibra nos dois braços. Foi terrível. Prancha isométrica. Usa uma toalha, pra não machucar aqui os cotovelos. E vai lá, 30 segundos. Tá terminando. Cuida. Não desiste. Trabalho duro. Supera o talento. Yeah! Press. Descansou. Vamos lá. Só marcando. Tá? Só marcando. Aqui, ó. Não precisa colocar muita energia. Tenta conservar a energia pra prancha, tá? Essa eu não consigo fazer prancha desse jeito. Faz no sofá, com inclinação. Ou se não conseguir fazer com os cotovelos, faz assim, ó. Também vale, tá? Tem gente que não consegue dobrar os cotovelos. Assim também tá valendo. Três segundos. Três segundos. Descansou. Só falta mais um, hein? Vamos lá. Cara, esse treino tá irado. Olha aí como é que eu tô. Todo suado, véi. Quinze minutos. Quero ver quem é o poderoso ninja que vai conseguir fazer esse treino duas vezes aqui em seguida. Esse treino aqui tá monstruoso. Acho que nem eu consigo fazer. Três segundos. Descansou. Descansou. Deixa eu ficar logo na posição aqui. Ih. Marcação. Soquinho. Soco, soco. Bate, bate. Vem. Isso aqui, ó. Só marcando. Você aí começar a sentir isso aqui doendo, ó. Carregado, véi. Que é você ficar nessa posição aqui há muito tempo. Terminamos o treino aqui. Treino finalizado. Quinze minutos de treinamento. Pra você que não tem dinheiro pra ir pra academia. Que não pode treinar na rua. Esse treino aqui é um treino excelente pra você queimar calorias. Você suar bastante. Tá vendo aqui como é que eu tô? Todo suado. São 15 minutos intensos. Treinando a tua resistência física. É um treino inspirado aí no mestre Rock Lee. Um dos melhores personagens de Naruto. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse treino. Que vocês tenham aproveitado. Se você não conseguir fazer o treino completo, não tem problema. Relaxa. Descansa. Volta o vídeo. Vai fazendo de novo. Pausadamente. Aumentando o tempo de descanso. E aí, com o tempo, você vai melhorando. Vai aumentando a tua resistência física. Faça um tempinho sem fazer o treino. E volta a fazer novamente. Pra você ver como você melhorou. É uma forma de você testar aí. Pra saber se a tua resistência melhorou. Se a tua resistência subiu. É você dar um tempo nesse treino. Voltar novamente. E ver como é que tá. Cara, eu tô conseguindo fazer o treino completo. Que massa. É assim que você vai testar a tua resistência. Beleza? E lembrando. Que se você quiser ver o treino do seu personagem. Escreve aqui nos comentários. E agradecer aos membros do canal. Se você quiser ser membro. Ajudar o canal. Fortalecer ainda mais. Seja membro do canal. Um abraço pro Sir Joe. Pro Paulo Max. Pro Vitor Smith. Que são membros do canal. Que ajudam bastante. Beleza? Se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com todos os seus amigos. Deixa o like. Ativa o sininho. E muito obrigado a todos. De coração. É nóis. Valeu. E tchau. Agora eu vou liberar os portões. Antes de agrar.